Caramelo, amendoim e chocolate. Tem combinação mais gostosa do que essa? Hoje você vai conhecer todos os segredos para fazer cupcakes inspirados em um chocolate muito famoso, o chocolate Snickers. Esse cupcake tem uma massa fofinha e deliciosa de chocolate e um recheio saboroso e cremoso que vai deixar qualquer um com água na boca. Além de delicioso, esse cupcake é lindo, fácil de fazer e vende muito. Antes de começar, eu vou te explicar como é que esse vídeo vai funcionar. Primeiro eu vou te ensinar a fazer o recheio de caramelo e amendoim inspirado no Snickers. Depois eu vou te mostrar como rechear e cobrir os cupcakes da forma correta. Durante o vídeo vamos falar sobre validade e precificação, então fica comigo até o final para você não perder nada. Já é inscrito aqui no canal? Se ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição e também no sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal. E você pode nos ajudar a crescer, deixando a sua curtida nesse vídeo e me contando nos comentários se você quer aprender outros sabores de cupcakes inspirados em chocolates famosos. Eu deixei também aqui embaixo na descrição do vídeo a receita dos cupcakes Snickers e o link de outros vídeos que eu tenho certeza que podem te ajudar muito. Então, prepara a sua cozinha e vamos para a receita! Hoje eu usei a receita de uma massa de cupcakes de chocolate que a gente já tem aqui no canal. Vou deixar o link dela no final desse vídeo para você, tá? Esse vídeo é muito completo, então nele você vai aprender a fazer a massa, a quantidade de massa para cupcakes e mini cupcakes, o segredo para eles não descolarem da forminha, técnicas de congelamento, enfim. Tudo certinho para você ter cupcakes perfeitos. Para fazer o caramelo do recheio Snickers, eu vou começar pelo amendoim triturado. E a gente vai torrar esse amendoim em fogo bem baixinho. Eu já compro o amendoim torrado, mas ele sempre murcha um pouquinho. Então, eu gosto de torrar ele novamente na panela para que nosso recheio fique bem crocante e o sabor fique bem acentuado. Deixei o amendoim aqui na panela por dois minutinhos e ele já está pronto. Agora, é só retirar e reservar. Agora, eu vou colocar na panela o açúcar. Eu vou deixar o açúcar aqui paradinho, sem mexer, até ele começar a derreter, certo? A temperatura do fogo precisa ser baixinha, que é para o caramelo não queimar. Se o caramelo queimar, ele vai ficar amargo. Então, preste muita atenção a esse ponto. Agora, o caramelo começou a derreter e a gente vai começar a integrar o açúcar aqui à calda só para ajudar ele a derreter mais rápido. O aroma que esse caramelo deixa na cozinha é simplesmente perfeito. Você vai amar. O açúcar já está todo derretido. Agora, a gente vai deixar ele ficar um pouco mais dourado. Na hora que ele estiver assim, da cor do Guaraná, eu vou acrescentar a manteiga gelada. Agora, eu mexo bem. Acrescento a glucose. Lembrando que essa glucose é opcional. Creme de leite. E vou mexendo até engrossar. Olha como o caramelo já mudou de cor, ele está mais dourado. Ele ainda está caindo em fios da espátula. Mas o ponto é esse aqui. Eu não quero um caramelo duro demais. Precisa se lembrar que depois que esse caramelo vai para a geladeira, ele vai ficar um pouquinho mais firme, porque o açúcar vai endurecer. Agora que está pronto, é só acrescentar o amendoim. Mexer. Transferir o caramelo de vasilha e deixar ele esfriar antes de usar. Eu vou cobrir com um saquinho plástico, que é para não formar a película. Meus cupcakes de chocolate já estão prontos e assados. Olha a fofura desses cupcakes. Agora vamos para a montagem dos cupcakes. A gente vai começar perfurando os cupcakes. Para isso, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é um perfurador. É muito fácil trabalhar com ela. É só encaixar aqui sobre o cupcake, girar e puxar. O cupcake já fica prontinho para ser recheado. Mas se você não tiver o perfurador, não tem problema, tá? Pode usar uma faquinha para recortar. Eu gosto de usar o perfurador, porque com ele o trabalho fica pronto muito mais rapidamente. Ele é muito prático de usar. Vamos fechar essas delícias. Agora o meu caramelo já descansou e é assim que ele fica depois que está frio. Olha que textura perfeita. Vou colocar o caramelo na manga de confeitar e a gente vai rechear os cupcakes. Cortei a pontinha da manga de confeitar e agora eu vou depositando o recheio nos cupcakes. Esse cupcake tem um sabor incrível. Você vai se surpreender quando a gente finalizar essa delícia. Olha que coisa mais linda esses cupcakes já recheados. Agora a gente vai para o chantilly de chocolate que vai cobrir o cupcake. Para ele eu vou precisar de chantilly bem gelado. Leitininho. E o cacau em pó. E vou mexer todos esses ingredientes antes de bater. Agora é só encaixar o batedor e bater até chegar ao ponto. Eu começo na velocidade baixa e depois vou aumentando a velocidade de batimento. À medida que o creme for engrossando, eu vou aumentando a velocidade da batedeira. Assim que o chantilly grudar nas laterais da tigela e também no batedor, é porque o batimento está pronto. A textura dele é essa aqui mesmo. Bem porosa, bem firme. Agora a gente vai alisar esse chantilly para usar nos cupcakes. Agora eu transferi esse chantilly de chocolate para outra vasilha. Esse chantilly está bem poroso e a gente vai alisar até que ele fique no ponto de uso, tá? Primeiro eu vou mexendo ele aqui na vasilha sem colocar nada mesmo. Aqui no canal a gente tem um vídeo onde eu te ensino a alisar esse chantilly e hidratar na batedeira. Que é muito prático. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você. Agora que eu já deixei esse chantilly, ó, um pouquinho mais liso, a gente vai acrescentar o leite condensado. Eu prefiro acrescentar o leite condensado nesse ponto, depois que eu já dei uma leve alisada no chantilly. Primeiro que eu vou gastar menos leite condensado. Segundo, que a gente tem um chantilly que não perde o ponto quando a gente faz dessa maneira. Se eu adiciono o leite condensado no início do processo, eu posso colocar mais leite condensado do que seria necessário. E aí esse chantilly perde estabilidade. Eu separei um pouquinho do chantilly e tingi de marrom. Agora eu vou acrescentar uma parte desse chantilly aqui ao meu chantilly que tá clarinho, pra que a gente fique com uma cor um pouquinho mais acentuada. Agora é só ir alisando até que meu chantilly fique bem lisinho, desse jeito aqui. Agora é só levar esse chantilly pra manga de confeitar, pra gente decorar os nossos cupcakes. Coloquei o bico 1M na minha manga de confeitar e agora vamos decorar os cupcakes. Eu vou primeiro fazer uma gotinha aqui de chantilly, que é pra que a minha decoração fique um pouco mais alta. E aí é só fazer um movimento circular com a manga de confeitar. Essa pitanga é muito importante pra que a decoração fique mais alta, mais preenchida e mais bonita. Eu faço a minha pitanga e venho circulando a pitanga com o chantilly. Quando eu chego ao centro, eu paro de pressionar. E agora eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros cupcakes. Se você perceber que o seu chantilly tá ficando um pouco mais poroso, devolve tudo pra tigela e alisa novamente. Quando o chantilly vai ficando parado, ele vai ganhando um pouco mais de porosidade mesmo. É comum. Se você voltar e mexer, ele volta a ficar bem lisinho. Agora que os cupcakes já estão cobertos, eu vou levar eles pra geladeira um pouquinho, pra esse chantilly ficar bem firme. Agora a gente vai finalizar a decoração desses cupcakes. E pra isso eu vou usar a cobertura fracionada meio amarga. Vou levar essa cobertura pra derreter no micro-ondas por 30 segundos. Já aqueci o chocolate e agora a gente vai mexendo até ele derreter. Como eu tô usando um potinho de louça, ele fica muito quente, então o próprio calor da vasilha já vai ajudando a derreter o chocolate. O chocolate tá totalmente derretido. Reparou que a minha cobertura tá bem firme? Pra esse cupcake, eu quero uma cobertura bem fluida, daquelas parecidas com as coberturas de sorveteria de antigamente, sabe? Então pra isso, eu vou acrescentar um pouquinho de óleo vegetal aqui à minha cobertura. Você pode usar o óleo que preferir, tá? Pode ser óleo de coco, pode ser óleo de semente de girassol, pode ser óleo de milho. Só é importante que esse óleo não deixe um sabor residual muito forte aqui na cobertura. Você vai acrescentando até a cobertura ficar na textura que você deseja. Eu quero ela assim, bem fluida, bem fininha. Não faça uma quantidade grande dessa cobertura, porque ela não pode ser reaproveitada novamente depois, tá? Como a gente acrescentou um óleo líquido a essa cobertura, ela não vai endurecer, não vai firmar depois do descanso. Agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho de amendoim e vou mexer. Cobertura pronta, agora eu vou retirar os meus cupcakes da geladeira. E aí agora é só colocar a cobertura aqui por cima do seu cupcake. E é importante que a sua cobertura esteja bem fluida, pra que ela escorra corretamente. Porque se ela estiver muito firme, ela não vai escorrer. E aí, tá gostando desse vídeo? Então já aproveita, curte e me conta nos comentários o que é que você tá achando. Olha como esses cupcakes ficam perfeitos! Olha que delícia de cupcake! A massa é muito macia, saborosa, e esse recheio é perfeito! Além de lindo, ele é fofinho e muito macio. Olha como o recheio fica perfeito! Quero saber se você ainda tá aqui comigo. Se chegou até aqui, deixa seu like e já me conta nos comentários o que é que você tá achando desses cupcakes. Se você quer ficar ainda mais por dentro do que acontece na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Aqui na minha região, esses cupcakes são vendidos por valores entre 8 e 10 reais. Mas você precisa calcular esse valor de acordo com os seus custos de produção. Se optar por vender em datas comemorativas, como o dia dos professores, lembre-se de caprichar na embalagem pra agregar ainda mais valor ao produto. A validade da massa dos cupcakes é de até 7 dias, se conservados na geladeira. Eles podem ser congelados também por até 90 dias. Já os cupcakes recheados tem validade de até 5 dias. E aí, me conta, o que você achou dos nossos cupcakes sneakers? Me conta também nos comentários qual outro sabor de cupcakes inspirados nos chocolates famosos você quer ver aqui no canal. E se você quer conhecer outros dois sabores de cupcakes deliciosos e super vendáveis, eu separei vídeos especiais pra você. É só clicar aqui, bem do lado, pra assistir. Te vejo no próximo vídeo, tá? Um grande beijo e até mais!